Música Câmara dos Deputados cumpre seu papel ao votar propostas de interesse da sociedade na primeira metade do ano A afirmação é do deputado federal Talmatorco Lima do PT durante sessão de encerramento do semestre legislativo no Congresso Nacional Ao cumprir os primeiros seis meses de mandato, o deputado Talmatorco Lima fez um balanço positivo dos trabalhos legislativos E destacou o papel da Câmara ao votar as matérias encaminhadas pelo Palácio do Planalto de interesse da sociedade na primeira metade do ano Entre as propostas de interesse da sociedade, o parlamentar destaca a política de reajuste do salário mínimo A segunda etapa do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, o Código Florestal A reforma política, da qual fez parte das discussões por indicação da liderança do Partido dos Trabalhadores E o programa Brasil Sem Miséria, lançado recentemente pelo governo federal Eu tenho certeza que é um programa de grande relevância, de grande alcance social A presidente Dilma quer incluir mais 800 mil famílias no Bolsa Família Criou também um outro programa de muita importância para o povo brasileiro Principalmente para aquele de baixa renda Que é o Água para Todos Que essa população brasileira, hoje ela não tem acesso a água tratada Não tem acesso a saneamento básico Então a presidente Dilma criou um programa de Água para Todos E saneamento básico nos moldes do Luz para Todos Tal Maturgo Lima avalia que o novo salário mínimo reajustado através do PIB O produto interno bruto e da inflação do ano Proporciona o melhor poder de compra para o trabalhador brasileiro E com relação ao novo Código Florestal O deputado acredita que o que foi aprovado É o que há de melhor para este momento E que o texto deve ser aperfeiçoado pelo Senado Federal Eu acredito que nós aproveitamos e aprovamos o que nós tínhamos de melhor para este momento Mas que o Código Florestal poderá ser aperfeiçoado a cada ano E ir melhorando para que nós possamos manter a preservação ambiental Cuidar das nossas florestas, dos nossos rios E também conciliar a preservação com o crescimento econômico e social do nosso país E também conciliar a preservação com o crescimento econômico e social do nosso país E também conciliar a preservação com o crescimento econômico e social do nosso país